A hora que for o vídeo. Começou. Boa tarde, pessoal. Estou com o nosso amigo aqui, Carmo Lima. É um privilégio receber ele aqui, o Nosto aqui. E falar de Carmo Lima, não é difícil, né, Carmo Lima? Porque você tem uma história, né, em Cabo Frio. 35 anos de contador, direito, fez direito. É uma pessoa que tem projeto, uma pessoa que vai pensar no povo. Fazer diferença, não vai ser mais um que a gente encontra, é cheio de promessa, né? Lá na Câmara, você vai fazer diferença. E pode contar comigo, Carmo Lima. Obrigado, Val. Que eu estou aí para somar com você aí. Pode deixar que nós não vamos te decepcionar, tá bom? Muito obrigado pelo apoio. Eu espero que eu te retribua isso aí com muitos projetos lá na Câmara. E a gente vai fazer muito pelo Granjo Jardim, pelo Cabo Frio, pelo 2º Distrito, que precisa muito. Eu sei que o Jardim Esperança precisa que a fundiária venha aqui para dar documentação para essas pessoas que têm imóveis aqui. a qual o 2º Distrito também precisa, o Cabo Frio em geral. Então nós estamos aqui para trabalhar para o povo. Não para ser mais um. Nós queremos trabalhar para o povo. Você dizendo para Cabo Frio, o grande é a esperança. Estou no Cabo Frio, eu estou grato. Muito obrigado, Val, pelo apoio. Vamos juntos. Valeu, Vídeo.